E aí galera, ó, novamente aqui, ó, eu, Helio Molecote, tá ligado? Nessa linda fogueira aqui, ó, em cima da minha laje, galera, olha aqui, ó, essa fogueira maravilhosa, aí meus parceiros aqui, galera, ó, olha aí, não dá pra ver não, porque cê tá ligado, né, ó, essa aqui é laje, galera, vai vendo aí, vai vendo, vai vendo a pegada, rapaziada, ó, e aí, põe mais madeira aí, só não é churrasa não, não tem como fazer um churrasa, cê tá ligado? Entendeu? E cadê a música, Molecote? Ó, aí Molecote, aqui, ó, é laje aqui, viu, ó, aqui, tá movimenta, tá movimenta, tá movimenta, olha a lua, olha a lua, cadê a lua? Olha lá, olha lá galera, aqui, ó, chama aqui no zoom aqui, vou chamar no zoom aqui, ó, chama no zoom aqui embaixo, opa, desci de boa, valeu, é isso aí. E aí